Quer ficar? Fica! Quer sair? Sai! Você vai parar para eles? Eu paro eles! Onde? Vamos aceitar? Você não aceita? Eu não! Eu não posso aceitar nada por ninguém! Só carro pequeno e ônibus! Eu não posso aceitar nada por ninguém! Não, não é caminhão nenhum, cara! O que é que a gente faz? Não, caminhão nenhum passar, cara! Vamos lá, galera! Vamos sentilar um pouco aí, galera!